Ok, mas é já para dizer? Olá, sou a Diana, estou na Olisipa há 5 anos e faço parte da equipa Talent Manager. Eu entrei como estágio curricular, vinha completamente a zeros, experiência profissional na área, nada. O outsourcing tinha uma ideia, mas muito, muito, muito vaga. E de facto, entrar como estagiária ajudou-me a conhecer o negócio, a perceber as coisas. E rapidamente me apaixonei por aquilo que era o negócio, pela área da IT, e despertou-me curiosidade e comecei a investigar mais e a tentar perceber. Depois fiquei a fazer estágio profissional e depois estágio profissional, pronto, já cá estou. Fui ficando, fui ficando. E também porque é que eu fiquei? Porque fui sentindo de evolução, ou seja, foi-me sempre dada a oportunidade para evoluir. E eu acho que isso também é importante numa empresa, ou seja, foi-me sempre dada a oportunidade desde que eu entrei para a estágio curricular. Até agora, ao longo destes cinco anos, tenho vindo sempre a evoluir e tenho-me sido dada a oportunidade de saber mais e de aprender mais do negócio e de me envolver mais com o negócio. E isso para mim é das coisas que eu mais valorizo e que mais gosto. Nós temos situações em que nós temos que pensar numa coisa, que é ele é nosso cliente, mas ele é nosso colaborador, não é? Então nós temos que gerir a coisa muito bem para não deixar o colaborador mal, mas também para não deixar o cliente mal. Então é tipo em pinças, é quase em simultâneo fazer uma coisa e fazer outra. E nós tentamos fazer isso sempre. Primeiro porque não queremos os nossos colaboradores chateados e como toda a gente sabe, para nós os nossos colaboradores são muito importantes e não são números, são pessoas e são mesmo pessoas importantes para nós. E os nossos clientes também, porque nós temos clientes que são, que nos ajudam muito no negócio e que pensam muito no negócio connosco e porque sabem que nós também pensamos muito no negócio deles com eles. E então nós também não queremos de certa forma chateá-los ou magoá-los ou aqui também estar a causar algum transtorno no negócio deles. Então tentamos gerir isto sempre, vá, em pinças e quase em simultâneo. Não sabemos muito bem como é que fazemos estas coisas em simultâneo, mas tentamos fazer ao máximo, porque não queremos chatear uns nem outros. O telefone toca 24 horas por dia, 24 vezes 7, ou seja, fim de semana e tudo. Porque eu acho que os colaboradores às vezes não é, claro que não fazem por mal, mas eles como trabalham a fim de semana e trabalham fora de horas, eu acho que eles às vezes também perdem um bocadinho, para eles é durante a semana, para eles adentuar o trabalho. E então fazem-no, e eu atendo, só se não puder, se não ouvir ou qualquer coisa, se não atendo. Eu acho, por exemplo, agora quando foi a situação da pandemia, houve um misto, não é? Houve um misto de nós querermos e procurarmos, mas também estávamos, houve ali uma altura, então, março, abril, que nós estávamos debaixo de fogo, porque foi tudo ao mesmo tempo, foi um bocadinho ali, em certas alturas, sufocante. Mas tentámos atender a toda a gente e o telefone, eu se não atender na hora, eu devolvo sempre até o final do dia, tento sempre, sempre, sempre devolver até o final do dia, só se me escapar uma outra chamada, mas... Os clientes também, os clientes também, aquela coisa de, ah, vou estar de férias. Mas, mas eu não, é assim, eu sou um bocadinho, é um bocado estranho eu falar sobre isso, porque eu não me importo, a verdade é que eu não me importo, eu tenho de pensar que tenho uma equipa que se pode importar, que pode não gostar, que está de férias, está de férias, e eu tento manter isso, ou seja, quando eu tenho algum elemento da equipa de férias, está de férias, eu não ligo, eu não chateio, e tento, se vejo algum e-mail de algum cliente dele, agora temos um colega de férias, ou se há alguma chamada, eu tento atender logo, porque senão sei que se eu não resolver logo, tem receio que ele ligo. E isso eu tento fazer sempre, e cada vez mais, também graças a... Quando eu vou de férias, também fazem isso por mim, para eu estar mais descansada. Mas claro que há clientes que já estão tão à vontade connosco, que acaba por ser mais fácil, aquela chamada acaba por ser mais direta e mais fácil, mas não é por mal, e pronto, eu sou péssima por falar sobre isso, porque eu não me importo. Olha, eu acho que o vestir a camisola do Olisipo, que sim, que eu sou-me que visto, porque eu gosto muito de trabalhar aqui, não foi por essas passagens no recrutamento, ou por ter entrado como estágio, nada disso. Eu acho que tem a ver com o identificar-me com a cultura que aqui se vive. Em todas as empresas existe o bom, existe o mal, existe aquilo que gostamos mais e que gostamos menos. Mas essencialmente eu identifico muito com o Olisipo pela parte humana que temos, não interna e a parte humana que nos permitem ter com os nossos colaboradores. Nós preocupamos-nos muito e estamos a viver uma situação que ainda é mais problemática para nós todos. Nós preocupamos-nos muito quando um colaborador nos diz, por questões pessoais, por exemplo, vai ter que se despedir, para nós é, então, mas o que é que vais fazer a seguir? E a empresa permite-nos esta preocupação, permite-nos arranjar uma série de soluções para nós apresentarmos essa pessoa, para que essa pessoa fique mais confortável pessoalmente. Às vezes isso até pode nem sequer trazer negócio, atenção, mas nós sabemos que de alguma forma fizemos alguma coisa para deixar aquela pessoa melhor. Eu acho, e temos que pensar em números, todas as empresas vivem com números, todas as empresas se sustentam com números, mas o Olisipo permite-nos que façamos uma gestão de colaborador muito individual. E nós não olhamos para as pessoas como um bolo, temos aquele bolo naquela equipa, temos aquilo, não. Nós olhamos as pessoas todas muito como um individual e isso é das coisas que eu mais gosto aqui e que mais distingo de outras empresas que conheço, de uma forma indireta, porque nunca trabalhei nelas, mas que conheço algumas realidades. Para além disso, eu acho que é muito o ambiente que se vive internamente. Nós temos um ambiente de descontraído, nós, internamente, nós dirigimos aos nossos colegas de uma forma muito informal, de estarmos todos juntos. Agora, se calhar, não nos permite tanto, devido novamente à situação que estamos a viver, mas nós íamos tendo situações pontuais que nos íamos divertindo todos uns com os outros. Eu acho que é muito por aí, é pelo negócio que nos permitem fazer diariamente, pela envolvência e percebemos que a conquista de uma equipa é a conquista de todos. Nós temos a tradição do Sino, não é? Apesar de haver aqui duas equipas, que é a equipa de Learning e a equipa de Recrutamento Manager, que acaba por tocar mais o Sino, mas nós percebemos que, eu tenho noção e acho que a empresa toda tem noção, que o facto dessas duas, três equipas fazerem, tocarem o Sino, há outras a trabalhar por trás, para que depois a integração do colaborador seja boa, para que ele tenha ferramentas para trabalhar e para que tenha várias coisas no Lizip, que o atraia, que o faça ficar. Eu acho que é muito por isso, por isso é que eu gosto muito de trabalhar no Lizip, pelo aquilo que nos permitem fazer todos os dias. Ah, então eu sou conhecida pelos ténis brancos, eu ano sempre ténis, salto alto é só quando o rei faz anos, e mesmo quando o rei faz anos, se puder ir de ténis brancos, não me importo. Sei lá, não sei, não tenho curiosidades de mim, sim, pronto, sou apaixonada por ténis brancos, tem que ser brancos. Não sei cozinhar, apesar de viver sozinha já há muitos anos, não sei cozinhar. Saber cozinhar sei, mas não... Ah, sou para ir acionar alarmes de incêndio na cozinha. Já me aconteceu algumas vezes. Mas agora, entretanto, cresci mais um bocado e já tento perceber que há coisas que não se podem fazer porque incendeiam as coisas. Carros elétricos, não. Carros elétricos, não. Ah, mas isso vão me matar, não posso dizer isto, não é? Não, não. Não, gosto muito de meter combustível nos carros. Aquela coisa de chegar e tipo, e aquilo enche, adoro. Não, carros elétricos, mas eu não posso... Essa parte dos carros elétricos, não. Ainda sou despedida. Olha, cozinhar... Isto foi meter uma pizza no forno ontem à noite e depois a cortá-la. Ainda sou despedida.